Noutro lugar amanheceu, a vásia florescida ressurgiu Pensei sob o excelso mundo e eu céu singular Bruma pender da margem escura a luz a devenir Será seu rosto imaculado a refugir pra abalar com essa graça toda Um dia feito pra surpreender A vista um vento rasgar sedento de norte a sul Mas era só a chuva que caía Com suas setas transpassando o dia Descendo a noite azul Dada como um anjo de vitro Por a flor sem pecado Você tímida e assustada E eu aqui deslumbrado Mas num dia delirante Escalou-me envoeirado Dando pinta tipo pronta Embarquei encantado com um anjo de vitro Você tímida e assustada Noutro lugar amanheceu, a vásia florescida ressurgiu Pensei sob o excelso mundo e eu céu singular Bruma pender da margem escura a luz a devenir Será seu rosto imaculado a refugir pra abalar com essa graça toda Um dia feito pra surpreender A vista um vento rasgar sedento de norte a sul Mas era só a chuva que caía Com suas setas transpassando o dia Descendo a noite azul Dada como um anjo de vitro Pura flor sem pecado Você tímida e assustada E eu aqui deslumbrado Mas num dia delirante Escalou-me envoeirado Dando pinta tipo pronta Embarquei encantado Como um anjo de vitro Sem pecado Dando pinta tipo pronta Tchau.